Música Quando se descobre uma doença, antes dela se manifestar no corpo, as chances de cura ou de tratamento são maiores. Pensando nisso, o Dia Mundial contra a AIDS, campanhas de conscientização foram realizadas na Praça do Mitre. No Dia Mundial da Luta contra a AIDS, dois projetos para a conscientização da comunidade foram desenvolvidos na Praça do Mitre. Um deles foi o trailer de testes do projeto A Hora Agora. Falamos com uma das coordenadoras do projeto sobre a importância destes testes. Quanto mais cedo a gente souber da nossa sorologia, mais cedo a gente entra no tratamento. Os resultados para a cidade de Foz, de agosto até agora, foram os seguintes. Nós temos 791 testes, 128 da população chave e desses oito foram reagentes positivos. Já o outro foi da Associação de Travestis e Transsexuais de Foz, mais conhecido como Casa de Malu. Bom, a Casa de Malu é uma associação, ela foi registrada este ano, então a gente está, não temos ainda uma sede, não temos um espaço físico. O espaço que a gente tem é a casa de uma, a casa de outra, onde a gente faz as nossas reuniões. Mas a gente trabalha para que um dia a gente consiga ter uma casa de passagem, uma casa-abrigo. Porque trabalhar com essa população, só a questão da saúde é complicada, porque você precisa abrigar elas. Que nem lá em casa eu já abriguei três meninas que estavam fazendo tratamento, ou que foram agredidas. Então é impossível você trabalhar com elas, só a questão da saúde, sem ter um espaço para você abrigar elas, enquanto elas fazem o tratamento. A entidade estava distribuindo folders e preservativos, tanto masculinos quanto femininos. A gente está fazendo um trabalho de prevenção. E a AIDS sempre foi tida como uma peste gay, no início dela. E a gente abraçou mesmo a AIDS para nós e dissemos, a AIDS é nossa, é minha, mas ela pode ser sua, pode ser de qualquer pessoa que não se prevenir. Que não usar a camisinha vai ser sua, vai se contaminar. E aí a gente confeccionou os kits de lixeirinha para carro, de TNT, e a Nona Regional cedeu o material informativo e as camisinhas, camisinha feminina também. E aí então a gente fez essa parceria. Há probabilidades de chuva em diversas regiões paranaenses. Veja como fica a previsão do tempo para a Foz. Neste sábado, o tempo será chuvoso pela manhã. Durante a tarde e a noite, o tempo permanece nublado e há possibilidade de chuva. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. No domingo, o tempo permanece nublado pela manhã. Durante a tarde e a noite, ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 18, máxima de 31 graus. Na segunda-feira, o tempo fica ensolarado e sem possibilidade de chuva. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Nesta sexta-feira, 120 funcionários do Centro de Controle de Zoonoses trabalham no combate à dengue. E também alertaram os moradores sobre os perigos da infestação do mosquito. O Centro de Controle de Zoonoses realizou nesta sexta-feira o dia D de combate à dengue. Então, há uma mobilização nacional. No nosso município, todos os órgãos públicos das três esferas de governo estão mobilizados para que estejam agindo entre os seus funcionários e a comunidade e a população iguaçuense para que leve um alerta e leve informações e orientação à população para que a população se mobilize, comece a fazer a sua parte, comece a se preocupar a partir dessa data. Uma estrutura foi montada próximo à biblioteca do Cidade Nova. Aqui, os funcionários passaram informações não apenas sobre a dengue, mas também sobre outros animais que trazem perigo à comunidade. Pelo bairro, foram realizadas ações como visitas, fiscalizações e orientações em aproximadamente 2.500 casas. É com o objetivo de estar auxiliando e contribuindo com o morador para que ele elimine fontes de criação de mosquitos na sua residência. Aquelas pessoas que se negarem a estar fazendo a sua parte serão notificadas e provavelmente receberão visita entre segunda ou terça-feira da Vigilância Sanitária ou Secretaria da Fazenda para aplicação de penalidades, até mesmo multas, se for necessário. A região foi escolhida por ser um bairro com maior índice de infestação, segundo os dados divulgados há menos de 10 dias. Na semana passada, a gente divulgou e concluiu o levantamento de índice da cidade, que é um levantamento onde a gente procura a presença da larva do mosquito. A gente conseguiu identificar que a região do Cidade Nova era a região que apresentava um índice maior. Então, era necessária uma ação imediata no bairro para que a gente pudesse reduzir esse índice e trazer tranquilidade à população e, novamente, reforçar as orientações junto às pessoas que aqui moram. Então, o objetivo é a eliminação de larva e que a população esteja alerta para que não venha voltar a ter problema. As orientações que foram dadas para a população são básicas, mas que fazem a diferença. Os principais problemas são dois. Depósitos pequenos, tipo pratinho de flor, depósito de água de geladeira, bebedouro de animais. Então, são esses pequenos depósitos que mais estão criando mosquito hoje na cidade. E, em segundo lugar, veio o lixo. Então, esses são os dois fatores mais preocupantes hoje na cidade. Então, as dicas são básicas, né? Basicamente é manter a sua casa limpa, livre de lixo e aquilo que você tiver de estrutura na sua casa, como calha, laje, tonéis para receber, água da chuva para armazenar, espelho d'água, fonte, piscina. Manitore, no mínimo, uma vez na semana, faça o procedimento de limpeza, para que não tenha problema com a presença do Aedes aegypti na sua casa. No próximo bloco, o Papai Noel dos Correios faz entrega de presentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho